O projeto de lei da terceirização do trabalho aprovado pela Câmara essa semana dominou as discussões. De um lado, os empresários que acham a terceirização necessária para diminuir a carga de impostos, mas do outro, existem os defensores dos direitos dos trabalhadores. É uma discussão que já dura quase 20 anos. Para a classe trabalhadora, a aprovação do projeto de livre terceirização na Câmara representa uma ameaça. Eles estão tirando todos os direitos, muitos de coisas, quero terceirizar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, então eu sou contra muita coisa. A Associação dos Magistrados do Trabalho, a Amatra, é contra a proposta, porque alega que o trabalhador perde direitos conquistados pela carteira assinada. As empresas vão sugerir que os trabalhadores criem empresas, esses trabalhadores não vão ter acesso aos benefícios sociais, à previdência social e nem mesmo aos direitos trabalhistas. Para a classe empregadora, a terceirização é imprescindível, já que os impostos em cima da contratação é praticamente o dobro do salário pago a um funcionário. Para a FEComércio, a terceirização traz vantagens ao trabalhador e à empresa. Nós teremos trabalhadores com especialização no que estão fazendo, As empresas vão poder ser criadas, vinculadas a uma determinada atividade, já preparadas para fazer aquele tipo de atividade e prestar esse serviço com excelência para quem as contratar. Se a nova lei for sancionada pelo presidente Michel Temer, qualquer atividade de uma empresa poderá ser terceirizada. Mas agora está sendo analisada no Senado uma outra proposta de terceirização. Essa proposta trata mais da regulamentação das atividades meio, aquelas que não são o foco principal da empresa. Mesmo assim, quem defende o trabalhador é radicalmente contra. Vai causar desemprego porque parte desses trabalhadores que estão hoje efetivos nos locais de trabalho vão ser demitidos, substituídos por trabalhadores terceirizados, que os dados já comprovam que esses trabalhadores terceirizados trabalham em média uma carga horária superior, então dois, três trabalhadores efetivos são substituídos por um número menor de terceirizados, causando desemprego e com salários ainda mais baixos. Agora, levou anos para eles aprovarem o projeto da terceirização exatamente no momento em que estão discutindo a reforma trabalhista. Não poderiam esperar para, de repente, ajustar todos esses interesses, tanto do lado patronal como do lado do trabalhador? De repente, aprovaram um projeto que está causando polêmica, pressão para que o presidente Michel Temer não sancione e há comentários de que em Brasília o presidente está esperando outras aprovações nesse segmento para daí sancionar e ajustar esse projeto da terceirização.